Bom pessoal, por aqui terminei minha peseira, ficou linda viu? Eu posso usar como tapete, como peseira na minha cama, mas como coisa mais linda Eu posso também usar ele no sofá, mas como sempre, princesa está aqui em cima Né princesa? Olha pra isso Me diga se está certo isso aí, está certo isso aí? Mas qual a coisa mais linda viu? Ia ficar mais lindo ainda se o acabamento fosse vinho Não tem nada não, quando eu achar o vinho é só tirar esse biquinho aqui que eu coloquei Está vendo? Aí é só tirar e colocar o vinho Mas ficou bonito, né? É pra mim mesmo, mas qual a coisa mais linda? Vou fazer outra Essa outra gostei, viu? Ela está na cama, ela está no sofá Uma coisa mais linda viu gente? E mais linda tem essa menina Né mamãe? Essa menina linda Né mamãe? Você já gosta de crochê, né? Essa aqui já gosta de cadernetar em cima Né mamãe? Você já gosta de crochê? Você gosta? Gosta mesmo? Olha pra caralho Ei mãe! Oi pessoal, tudo bem? Dá seus olhos, pessoal Se inscreve no canal Né mãe? A menina está séria Passa aquela quietinha Ela vem pulando Mas está quietinha Deixa eu andar lá no tapete Espera ainda Deixa eu pegar o tapete Então é isso pessoal Pegou Dois tubos de barbante Um de um quilo Né? E um de seis Seis e dez metros Qual a coisa mais linda? Posso ir aqui pra lá Vendo? Aí eu posso usar na sala Embarar a minha mesinha Ou se não no quarto Gostei Vou fazer outro Precisa morar dali A sala está desse jeito Está aqui bagunçada É de noite Então a gente anda aqui É por elas dormirem Atendendo só por aqui É, eu vou lavar esse daqui Ó Pra me colocar o tacô nele aqui Não sei se eu deixo tudo vindo Quero aumentar ele Eu vou ver aí se aumenta ou não Está aqui assistindo o meu vídeo Que eu postei hoje Tá vendo? Vai lá gente Dá o seu joinha Se inscreve no canal Ative a notificação Comente o que estão achando Desse trabalho dessa bolsa Né mãe? Comente aí O que vocês estão achando Do trabalho Hoje deu um duro Viu? Cai Deixa eu colocar a ração dela aqui É noite já Amanhã eu vou ver se eu Não vai quando eu levantar Quero dar o jeito Nessa planta aqui Mexer nela Você coloca ela No caco maior No caco maior Então é isso aí pessoal Vou dropar aqui Princesa Tomando o solzinho dela Né princesa? Esse cachorro Acho que não sente calor não Porque o sol está Tardendo já Uma hora dessa Que já é Onze e meia já E o sol está quente Mas ela está aí Né princesa? Bom pessoal Eu vou colocar vocês aqui No pedestal aqui Como diz eu Aqui nesse Quindilag Rindilag Sei lá o que é que é mesmo E vou estando Desse opalinho Né? Para poder É Daqui a pouco Eu saio de novo Do dia hoje Segunda-feira É dia de correria Né? Vamos parar lá Deixa eu colocar vocês aqui Tchau 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 Estava ali Como vocês viram ali Colocando água na máquina Me deu uma dor no peito Peguei o pau de mal jeito Mas está tudo bem, viu? Na hora que Deus não resolva Só aquela dorzinha No lugar da cirurgia Porque não é pra ficar pegando peso Mas Eu aproveito a água Porque aqui começa a faltar água Quando chega o tempo quente Começa a faltar água, mas tá tudo bem Vou mostrar aqui a vocês uma coisa aqui Aqui no meu quarto, ó Ó pra aí, tá vendo? Quando eu digo a vocês que é pela frente arrumando E elas por detrás, desarrumando é como vai de pagazinho Ela gosta de pano de crochê Ela fica deitada, nadando Tanto que eu não coloquei nem crochê na minha cama hoje de crochê Sem crochê mesmo E o tapete que eu fiz, gente Coloquei aqui no quarto Eu ia fazer uma peseira Só que ficou pequena na minha cama Assim pra cair de um lado ao outro Aí eu peguei, rodeei De barbante cru e fiz um tapetinho E quem tá gostando é Moreninha, né? Mamãe Quem tá cortando do tapetinho Ela desde aqui fica nadando, se embolando num tapete Acho que faz cosquinha no pelo dela Aí tá aí, ó Ela que gostou Aí eu já não botei coxa na cama Não, deixa a cama simples mesmo Tem esse paninho aqui que eu vou guardar Glória a Deus Hoje a sala tá no azul novamente Nos colorida, azul colorido e vinho Deixei assim a sala Ó, tudo limpinho Levantei hoje e sei que limpei tudo Tá vendo? Glória a Deus A minha luz da sala não ajuda muito, gente Até pegar dinheiro pra comprar umas lâmpadas Vai demorar um pouquinho E aí eu vou apagando logo tudo Pronto, fica tudo no escuro Aqui na salinha também tá tudo limpinho Eu terminei o paninho daqui, ó Já coloquei, tá vendo? Ó Já coloquei aqui no cantinho do café E agora eu tô fazendo aqui Um pra mesa Pessoal, eu desmanchei a toalha da mesa Grandona que eu tinha feito Por que, Sandra, você desmanchou? Por que, pessoal? Não achei a linha mais dessa cor que eu quero Esse azul Acho azul, mas a cor é diferente Entendeu? Não é a mesma cor Tanto que eu comprei um azul, ó Deixa eu mostrar pra vocês É um azul diferente, ó Ó Pode abrir o tubo, ó É um azul diferente Ele é mais forte do que isso, ó No vídeo não mostra muito, né? Mostra com igual Mas só que esse aqui É um azul rolhão E esse azul aqui é um marinho Entendeu? Esse aqui é mais forte Do que esse Aí eu peguei e preferi De manchar a toalha que eu tinha feita, né? Pra aproveitar a linha Ó Aquela toalha grande que tinha aqui na mesa De mancheio De manchando, ó Tá vendo? Pra aproveitar a linha Eu pude fazer esse paninho Aí eu fiz aquele lá, ó Tá vendo? E agora eu tô terminando esse aqui E aí quando eu terminar Eu vou fazer um paninho pra aquele lá Daquele balcãozinho lá Que tá a televisão Né? Pra aquela pecinha lá Deixa eu sentir aqui A luz tá tudo escuro Aí eu vou fazer um pra aquela mesinha lá Pra essa mesinha aqui, ó Entendeu? Pra ficar tudo igual Tá vendo aí, ó Da mesa Dentro da mesa Aí eu vou ver se eu faço Pra aquela mesinha E tem um também Pra fazer um pra aqui também, ó Pra essa peça aqui Né? Pra peça não Pra cristaleira É isso aí, pessoal E o marido Ele foi no comércio Pediu pra ele pegar minhas linhas Vou mostrar vocês aí no vídeo Né? Se ele trouxer as minhas linhas Eu mostro Se ele não trouxer Eu mostro só A foto Eita Tô botando aqui dentro da linha A foto a vocês Né? Aí Tô morando ali Deixa eu apagar Aquela luz da sala Tá limpa Rola tudo limpo Garagem limpa Tudo aqui tá limpinho Ó Princesa tá ali deitada Já A maurena tá bebida Aqui no sofá Né? E ele não foi de carro Ele foi de pé Tem hora que ele Prefira andar Do que andar de carro Então a minha carteira dele Não chegou ainda Ele tá esperando a carteira chegar Porque ele só quer sair de carro Quando a carteira chegar Enquanto a carteira não chega Ele vai andando de pé Aí eu creio que essa semana Ele já pega a carteira dele Ele já tirou Só esperando chegar Aí como eu tava falando pessoal Aí Esse vídeo Tá ficando aleatório Né? Mas assim mesmo É ao vivo Aí eu tô passando Essa linha daqui Né? Pra cá Aí ficou bonito Ó Vendo? Azul com preto Aí agora Eu vou Lavar ali os pratos Que tá na peça Prato não Panela Né? Lavar com essas panelas aqui E vou Colocar a comida no fogo Né? Fazer um arroz Tem um feijão cozido Vou só temperar ele E tem uma carne aqui Que eu tirei do congelador Né? Do freezer Que diga Pra mim Ah pronto Ela tá temperada Só Colocar no fogo Então bora lá Né? Que o dia nos espera E o dia tá corrido hoje Segunda-feira Parece que uma Não sei porque eu acordei tarde Aí eu tô toda à toa Deixa eu colocar vocês aqui Novamente Bom pessoal Eu descobri Porque eu tô sentindo a dor Agora que eu lembrei Eu não tomei o remédio ainda A medicação Que eu tenho que tomar Não tomei ainda É isso Tô nesse sentido de novo E a medicação que eu não tomei Eu preciso tomar ela Que negócio Viu? Sabe por que passou do horário De tomar Eu começo a sentir pontada Deus é má Deixa eu colocar vocês aqui Eu tomo remédio Que eu esqueci De tomar esse remédio E não pode ficar sem tomar Deixa eu colocar vocês aqui Tem que tomar o remédio Se não tomar Aí só porque Eu passei do horário Gente De tomar o remédio Aí eu começo a sentir dor Eu faço um Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal